É inegável que atualmente todo mundo odeia os calvos, eu realmente não entendo esse fenômeno, é tipo odiar o corno por ter sido o fiel da relação, ele simplesmente não tem culpa de ser o que é, e esse é exatamente o mesmo problema do Pinhead. Olha, eu vou ser bem sincero, no começo eu não entendi o hate do Pinhead, eu até pensava que era por causa do grande drama onde a Behavior fez uma parceria com uma companhia meio esquisita de NFT, o que acabou levando pra um grande review bomb da DLC na Steam. Mas chablauzinho, se você não é antenado nessas coisas, se pá você nem percebeu que isso aconteceu, então na realidade o pessoal não gosta dele porque ele é chato, às vezes é simples assim. Eu não acho ele chato, mas eu vejo vários e vários comentários dizendo como ele é um boneco chatíssimo de jogar com e contra, essa é a maior reclamação que eu vi sobre o nosso calvo favorito. Só que tem um problema, ser chato é uma coisa relativa, tem gente que acha o Pyramid Head chato porque ele tem uma pressão de Chase imensa, ou ao menos tinha antigamente. Tem gente que acha o Blight chato pela mobilidade insana dele e tem gente que acha o Alien chato porque ele dá muito rabo, digo, ele dá muita rabada. Mas no caso do Pyramid Head, é um assunto meio peculiar, pois a pressão de mapa dele é através da petulância. Sim, é igual aquele seu primo criança que fica te cutucando e te atrapalhando toda hora. Isso aí são as correntes dele, que se você não souber exatamente como proceder com elas, elas vão te impedir de fazer gerador, totem e até a própria caixinha. A passiva do Pyramid chamada Chain Hunt é provavelmente a mecânica mais eficiente e irritante do jogo. Simplesmente tem algo brilhante em colocar correntes aleatórias tentando te agarrar enquanto esse poder tá ativo. Não é forte o suficiente pra te matar nem nada, mas é o suficiente para atrasar o seu jogo. Ah, e durante a Chase ela pode te matar sim, caso você não tenha pallets ou janelas próximos ou ao menos uma boa distância dele. Ela não vai te matar diretamente, mas indiretamente ela pode levar a você ser enganchado. Então, dito isso, está no interesse dos sobreviventes pegar a caixinha e resolvê-la o mais rápido possível. Só que é aí que vem a parte interessante. Existe uma forma correta e uma forma errada de desativar a caixinha. Geralmente o pessoal acha que é só resolver ela enquanto tem alguém no colo do Pyramid Head. Mas nem todos os casos isso funciona. É algo mais específico do que isso. Você vai precisar ficar de olho na HUD dos personagens. Se a engrenagem estiver lentamente enchendo, isso significa que o modo Chain Hunt está carregando. E antes dele terminar de carregar, você consegue facilmente desativar a caixa. Mas o Pyramid Head pode achar a caixinha antes de você, ou ele pode te derrubar e achar a caixinha e ativar o Chain Hunt manualmente. Aliás, tem calvumens que sabem exatamente onde ela vai nascer cada caixinha, mesmo depois do começo do jogo. Aliás, tem uma assiste. No começo do jogo, se você estiver com aquela perk do Nemesis de ver a aura dos sobreviventes, você já sabe automaticamente onde ela vai nascer. Já que ela geralmente nasce a 40 metros do raio do killer e 60 metros do raio de qualquer sobrevivente. Mas se você fizer isso constantemente durante a chase, cara, isso é muito poder cerebral, tempo livre e nerdismo. Digo, amor pelo Pyramid para chegar nesse nível. E é que talvez nem seja tão difícil assim. Eu só não quero jogar com ele o suficiente para descobrir. Eu não vou mentir, xablauzinho. Enfim, após o poder das correntes petulantes começar, você tem uma forma específica para desativá-las. Geralmente, elas vão vir de 3 em 3, num período de 9 a 12 segundos por cada round, digamos assim. Se você começar a caixinha entre as correntes 1 e 3, você vai ser perturbado por uma delas. O bizu, xablauzinho, é desviar das 3 correntes seguidas e depois iniciar o processo de resolver a configuração do lamento. Mas o que acontece é que às vezes a pessoa escuta isso, tenta fazer, não dá certo e ficam putos com os criadores de conteúdo. Aliás, eu posso estar errado e você pode vir me dizer. Mas o que às vezes acontece é que a pessoa desvia de 3 correntes de rounds diferentes e aí isso não funciona. É bom ficar de olho que vão vir 3 correntes seguidas, aí dá uma pausa e depois vem 3 correntes seguidas de novo. E é nessa pausa que você resolve. Ah, e caso você esteja com medo do Pinhead vir na sua direção enquanto você resolve a caixa, você pode achar um Rei Leão e fazer isso tranquilamente, pois geralmente ele vai dar teleporte na parte de baixo dele. De nada. Aliás, eu falei sobre nerdismo e isso aí que eu acabei de falar é muito nerd, eu sei. Isso é a definição de projeção. Se inscrevam para mais aulas de psicologia. Mas ainda tem uma coisa que me perturba. É saber que o pessoal odeia o Pinás, quando na realidade ele é um quilemó fraco, bicho. Eu sei, sempre que eu falo isso tem alguém muito puto nos comentários. Mas calma, eu sou um criador de conteúdo, eu jogo há mais de 3 mil horas. O que é fraco pra mim, pode não ser fraco pra você. Aliás, Xablauzinho, eu vou ser sincero aqui, tem alguns quiles fracos que podem ser a nossa kriptonita. Todo mundo deve ter um. O meu era o Deathslinger. Não importava o quanto os meus amigos diziam que ele é ruim. Eu sempre morria em 2 segundos pra ele. Mesmo eu sabendo lupar até o Anansi relativamente bem, vai. Porém, eu não acho que coletivamente o Pinhead seja o bicho papão de todo mundo. Até porque esse é o lugar de fala da draga. Chegou aquele momento do vídeo, Xablauzinho, segura a minha mão. Eu não vou resistir. Eu vou abrir os dados do Pinhead. E uau, eu percebi que eu sou um idiota. Digo, isso eu já sabia. Mas boa parte das tabelas que saíram em 2022 apontam o Pinhead como o killer mais letal do jogo. Com a maior kill rate dentre todos os killers. Impressionante. Isso significa que boa parte da comunidade consegue matar bem com ele. O que significa que ele é bem fácil de utilizar. O que é verdade. Mesmo que o jogador não saiba utilizar sua corrente controlada. A Shen Hunt é boa o suficiente para atrasar os geradores e pegar alguns ganchos. Mas ainda caso você saiba como achar a caixinha durante a partida. Através de cálculos de geometria rápidos e precisos. E você achava que a gente não ia utilizar conteúdo de matemática do ensino médio na vida real. O Pinhead é eficiente na mão de geral. Até no tier alto. Mas segundo esse gráfico aqui. Ele pode ser mais eficiente ainda contra jogadores casuais. Ele é muito letal. Porém a maioria das tier lists colocam ele no tier B. O que faz bastante sentido. Ele não tem um antiloop muito foda. Nem uma mobilidade insana. Mas o Shen Hunt carrega ele bastante. Aliás o pessoal fica meio puto com ele. Pelo fato de que alguns Pinheads zoneiam você. E ficam spamando o poder da corrente até te acertar. Eu acho isso engraçado bicho. Eu não vou mentir. Ele tá lá fazendo o que ele pode para te pegar. Xablausão. Já que basicamente ele é um killer de M1 glorificado. Só que aí tem um problema xablausoide. Entender porque geral não curte ele. Não ajuda a deixar ele menos chato. Então eu vou tentar te dar o meu conhecimento. Sobre como counterar o Pinas. E não deixar ele te levar para o bacanal satânico dele no inferno. Eu não sei se vocês lembram. Mas por um bom tempo. O counter dos gêmeos era sequestrar o Vitinho. Basicamente você ficava com ele de mochila nas costas. E impedia a Charlotte de utilizar o seu poder. Pois é. Contra o Pinhead. O counter mais antigo conhecido. É sequestrar a caixinha dele. De forma parecida ao que você fazia com os gêmeos. Pois por alguns segundos. O timer do Chain Hunt. Ele dá uma parada. Além do fato óbvio. Que é que ele não pode ativar o Chain Hunt manualmente. Até porque se a parte mais forte dele é o Chain Hunt. O seu objetivo deve ser evitar que aconteça. Sempre que possível. Ao segurar a caixa. O máximo de tempo possível. E resolvê-la antes de encher a barra. O que é óbvio. Mas aí eu já tô me repetindo. Lembrando. Se o Chain Hunt começou. Ou você já sabe. Resolve a configuração do lamento. Só após dar uma de Anderson Silva. E desviar de três correntes seguidas. Agora. Caso você esteja numa chase com ele. E ele fique lá spamando correntes. Mano. Das duas. Uma. Ou você vira o bicho piruleta. E fica girando adoidado. Pois é bem difícil de controlar essa corrente. Ou você domina um lado da pallet. E campa ela que nem um safado. Lembrando que você tem que soltar o botão de remover as correntes. Para poder derrubar o pallet. Depois você remove as correntes tranquilamente. Enquanto ele tá quebrando ele. Puda na volta. Agora se você quiser jogar mais calmo. Não é muito difícil desviar dessa corrente. Você só precisa prestar atenção nelas. E usar o ambiente para bloqueá-las. Aliás. Você vai saber quando ele for usar o poder. Pois ele vai levantar a mão na hora de ativar as correntes. Então levantou a mão. É W ou bicho piruleta girando. Se você conseguir counterar o seu poder. E o seu Chain Hunt. Você efetivamente nerfou o Pinhead. E deixou o Calvão dos Crianos muito chateado. No fim das contas. Eu acho que o pessoal não curte jogar contra o Pinas. Devido ao assédio de correntes. E eu acho que o pessoal não gosta muito de jogar com ele. Por ou não saber utilizar as correntes. Ou não saber achar a caixinha. Ou por ele simplesmente ser um Killer de M1 glorificado. O pessoal não gosta muito de Killer sem habilidade. E segundo os dados. A gente não tem muitos jogadores jogando de Pinhead. Ao menos hoje em dia. E eu me pergunto se isso é o que aumentou o Kill Rate dele. Poucos jogadores jogando com Killer. Tem menos chances de alguém diminuir a letalidade do boneco. Mas isso não significa que ele não é foda. Como todos os outros carecas casca grossa que nós temos por aí. Mesmo você não curtindo o Pinas. Saiba que ele é um animal que está em sofrimento. Então dê carinho para o seu amiguinho que ainda é Man. Da mesma forma que eu tiro o meu chapéu para os Man Bubas do TCM. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora beba sua água como seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.